Estamos aonde? Na safra do umbu, é isso? Agora requer muita agilidade, porque vem, vai, rapidinho, passa, né? E muitas vezes você vai passar o ano sem chupar pelo menos umbu. Esse fruto é muito delicioso, é o único aqui do Nordeste. E se você perder essa safra agora, você só vai aproveitar o ano que vem. Mas olha só, nós encontramos aqui no município de Sumé, o umbuzeiro localizado no quintal de casa. E segundo o proprietário, o senhor Givanildo, ele garante que o dele, o pé de umbuzeiro lá do quintal da casa dele, produz o fruto aí por oito meses. Dá pra acreditar? O Anderson foi lá conferir essa história. Época do umbu e a sua árvore, o umbuzeiro, nesse período, se encontra desse jeito. Cheio da fruta. E aqui no quintal do Givan, ele é uma pessoa bem beneficiada com isso, né? Tem umbu aqui, muitos umbus e não é de hoje. Há quanto tempo tem esses pés de umbu aqui? Trinta, trinta e dois anos atrás, esses pés de umbu já começaram a colocar umbu, a safra, anual, né? E até hoje eles, apesar da gente cortar tanto ele pra não tomar conta da rua, das casas, a gente tinha que estar sempre cortando. Aqui ele se desenvolve bem, coloca muitos frutos, né? O umbu, podemos mostrar aqui a quantidade de umbu. E esses aqui estão verdes ainda, né? Em cima tem muitos umbus, né? Por que você acha que ele coloca tanto assim, né? A sua produção é tanta? É uma coisa que a gente explica, mas só a natureza sabe realmente como fazer, porque eles colocam oito meses do ano, eles colocam umbu. Então não é só nesse período, né? Ele passa a maior parte do ano colocando frutos. Começa em novembro e a gente, em agosto, julho, agosto, a gente tá apanhando umbu aqui. Eu ainda consigo tirar umbu nesses pés. E quem vive aqui, como o Gilvã, não precisa ir pra o sítio pra estar dentro da natureza. A natureza está, mesmo aqui na zona urbana, está no quintal da sua casa. É verdade. Muitas vezes eu fico rindo, porque o pessoal do sítio é que vem buscar aqui na cidade, na rua. Então eu já cheguei até a vender umbu, porque era demais, não vencia, o pessoal apanhava, mas não tinha como acabar o umbu, a safra assim, escoar a produção. Aí eu já cheguei a vender muitos umbus aqui, muitas caixas. E não é só um umbuzeiro que tem no quintal do Gilvã. Aqui tem outro pé de umbu. Também da mesma forma, carregado ali na frente, tem mais outro. Ali são três árvores que estão em ativa, né? Sempre colocando o seu fruto na maior parte do ano, oito meses, como você falou. E qual a satisfação de ter esse fruto assim na porta da sua casa, sempre que quiser chupar umbu ou fazer umbusada, está ali nas mãos praticamente. Muito bom. Serve pra gente e pros vizinhos. Os amigos que querem umbu, encomendam, eu tiro. E vai pra João Pessoa, já foi até pra São Paulo. O pessoal leva Campinas, João Pessoa. Quem mora, cidade vizinha que conhece, na época vem aqui, leva os umbus pra saborear, como se diz. Você hoje ainda vende umbu ou parou comigo? Não vende, não. Eu chamo o pessoal e hoje não vale a pena. O pessoal compra muito barato. Eu vendia 40 centavos um quilo de umbu, então não vale a pena nem a gente subir num umbuzeiro pra tirar. É muito trabalho, tá aqui a minha testa. A gente mete a cabeça num umbuzeiro, rasga o corpo, os braços. Mas chegando um vizinho aqui pedindo um zumbu, vocês também? Já deixo a vontade pra... Olha o chão ali, o jeito que tá. Ali ele chega, apanha. Eu digo, pode subir num umbuzeiro de lá. Só não quero que arranque o fruto verde, nem as folhas, né? Nem balançar, né? Porque quando balança, cai muito o verde, né? Não gosto. Alguns cuidados, né? Quem tem... É como se fosse um animal criando em casa, ou até mesmo um filho, né? Tem que saber cuidar, né? Você sabe como é que tem que preservar, né? Essa é a natureza que faz isso, não é a gente. Se a gente pudesse fazer, ele reporre, não. A natureza é que faz. Então, se a gente maltratar, a natureza se vinga. E uma curiosidade, né? O pé de um buzeiro, ele tem a sua batata que reserva água, né? Durante a seca, ele tá com sua batata cheia de água para poder enfrentar esse período. Aqui, parece ser um local bem úmido. Também tem o quintal das casas aqui, a água escorre, né? Então, o terreno aqui parece ser bem úmido. Isso pode ser um fator dele produzir aí a maior parte do ano? É, acho que é a principal causa, né? De ele produzir mais, porque... A batata do um buzeiro, como se diz, a fofa do um buzeiro, ele... Se alastra pelos pés de parede, pela... E vai procurar água. Deve encontrar umidade, porque senão ele não... Tem essa resistência toda, não. E como é que a gente pode encontrar uma batata aqui nesse terreno? Nessa terra aqui, como é que a gente faz? É, tá fácil. Você saindo procurando, você vai encontrar. Sempre vai encontrar, né? No pé da parede, na... Ao redor deles, tem bastante. A gente, andando aqui, por aqui, pelo terreno, até no pisar, né? Pisando, conseguimos encontrar essa parte aqui. É que tá fofa. Uma parte fofa. Então, provavelmente, já deve ter uma batata do um buzeiro aqui. Vamos escavar para vermos se achamos. Aqui já está descobrindo. Realmente é uma batata do um buzeiro. E aqui, agora já descoberta a batata do um buzeiro. Batata essa, que muitas pessoas têm o costume de utilizar ela. Tanto para... Quando caçadores, né? Quando estão no mato, para tomar água. Porque ela reserva água dentro dela. Como algumas pessoas também pegam essa batata para fazer doce. Gilvan, explica melhor essa batata. Tem pessoas que têm o costume de fazer doce com essa batata? As pessoas que vendem doce, que chamam doce da fofa de um bu, eles vão para o mato e... A tendência é arrancar muitas batatas para fazer o doce. Então, o pé de um bu não tem como sobreviver. Se ele sobreviver, mas não produz, não bota frutos. Por conta dessa batata aí, isso é a vida dele. Ele guarda água o ano inteiro. Se você arranca isso aí, você está cometendo um crime. Ambiental, como o pessoal fala, né? É a sobrevivência, a natureza. Estou parando em um pré-judicado para um buzeiro. Vamos deixar ela aí. Ela no seu ambiente natural. E um buzeiro aí, vive para colocar muito mais frutos. Vamos ver se a gente acha um bom fruto aqui do um buzeiro. Aqui, tem esse um bu aqui. Bem grande, né? Tem vários desses, mas no momento tem mais em cima da árvore do que embaixo. O período dos imbusos que amadureceram embaixo, passou. Agora está botando mais em cima. E aqui o um bu. Essa é a fruta. Estão apreciadas pelos nordestinos e carenizeiros. Rapaz, deu água na boca, viu? Parece aqueles peludinhos. Os peludinhos são os mais docinhos, viu? Seu Gilvan, o senhor que eu me perdoe, mas amanhã eu vou aí e vou levar um saco. Pode esperar por mim aí, certo? 9972 3660 Quer mais peso na sua construção? Procure a Langex.